Arthur Gomes pergunta, gostaria se o senhor recomenda ler Guénon direto ou ler algo antes? Como os pensadores, materialistas da nova era? Não, eu não estou recomendando ler nada disto, por enquanto. Se quem quiser ler, leia, muita gente já leu. Mas, o Guénon é desses caras tipo assim, ame ou deixe, você está entendendo? Quem lê ou adere 100% ou odeia 100%. Poucas precisam ter a calma. Não é de você manter uma isenção completa, uma indiferença, um afastamento, não é isso. Você tem que ter uma paixão pela descoberta da verdade. E saber que a descoberta da verdade é cheia de percalços e dificuldades. E que ninguém é perfeito. E, por isso, você absorve, é o negócio do apóstolo, experimentar em tudo e ficar com o que é bom. Agora, como é que você vai saber se a coisa é boa ou má? Leva tempo. Então, enquanto isso, você tem que ter uma abertura respeitosa para quem mereça respeito. E, ao mesmo tempo, não aderir no sentido programático. Tem trechos inteiros do Guénon que é quase impossível não concordar. Daí, por conta desses trechos, você acaba aceitando outros, onde você vê que ele está com treta. Por exemplo, ele faz uma distinção muito clara, assim como ele faz a descrição da iniciação e contra-iniciação, ou tradição e antitradição, ele faz a distinção entre esoterismo e mística. Ele diz que a mística é um fenômeno exclusivamente sentimental, emocional, que não tem alcance espiritual praticamente nenhum. E, daí, mais tarde, ele está falando, vou dizer, da Ordem Templar, que era, evidentemente, uma organização esotérica. E ele vai falar que o chefe, São Bernardo de Clarvaux, era eminentemente um místico. Eu falei, peraí, peraí, mas o homem não é o chefe de uma organização esotérica. Você não tem como escapar. Faça você o que fizer, mesmo que você odeie, você está dentro daquilo. Então, a esquerda brasileira teve hegemonia intelectual há muito tempo. Essa eu quebrei. Quer dizer, hoje em dia, você já não pode dizer que todo mundo, querendo ou não, pensa de acordo com os cânones da esquerda. Isso não acontece mais. Mas acontecia. Mas eles ainda têm hegemonia cultural. Então, a briga de um Guénon não é pela hegemonia cultural, nem pelo poder político, é pela hegemonia intelectual. Quer dizer, impor ao outro uma visão intelectual tão abrangente que ele não possa escapar. Você vê a reação do André Gide. André Gide era um dos primeiros grandes teóricos do movimento gayzista, antes que o movimento existisse. E ele tinha toda uma teoria sobre o ato gratuito, o valor da arbitrariedade, romper com tudo, etc. Quando ele leu o Guénon, ele disse, se o Guénon tem razão, toda a minha obra cai. Então, por que você não corrige? Agora não dá mais tempo. Você vê que tragédia, é? Então, isso quer dizer, o André Gide caiu dentro da hegemonia intelectual do Guénon. Ele odiava isso, mas ele não podia negar que estava ali dentro. Isso é hegemonia intelectual. Quer dizer, é onde a sua concepção se impõe a outro, não porque você o persuadiu, mas porque ele não sabe sair de dentro dela. Então, se você pegar, por exemplo, o nosso empresariado brasileiro, quase todo ele é marxista sem saber. Não é o negócio do Antônio Gramsci. Quer dizer, o partido tem que virar um poder onipresente e invisível. Ou seja, toda a cultura reflete o que o partido quer. Mas ele é invisível. Quer dizer, as pessoas são socialistas sem saber. Isso é hegemonia intelectual. Agora, você não pode falar de hegemonia cultural, coisa completamente diferente. O sujeito não vai sair fazendo propaganda comunista na universidade sem que ninguém perceba que é comunista. Isso não existe. Então, eu acho que nós temos que parar por aqui, viu? Mara pergunta. Existe alguma participação feminina em taricas? Ih, de monte. De monte. Tarica do chão, as mulheres mandavam. Então, tudo por que o velho ficou gagar, o mulher fazia acontecer lá dentro. Então, eu acho que por hoje vamos ter que parar aqui. Tá bom? Eu não garanto que na semana que vem nós vamos continuar exatamente com esse assunto, porque eu não quero continuar enquanto eu não terminar a redação da segunda parte. Se terminar durante a semana, voltamos a esse assunto. Se não, voltamos com outro assunto, então voltamos a esse. Tá bem? Olha, eu sei que essa aula foi muito comprida. Talvez tenha sido muito chata para alguém, mas eu achar que era necessário. Tá? Então, até a semana que vem. Obrigado.